A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que podia ser aquela investigadora do ITQB. É Cristina Saba Prora. O momento da segunda essência é um programa de rádio diário que tem como protagonista um cientista ou uma cientista portuguesa de qualquer lado do país ou até do estrangeiro. Cristina, ganhou recentemente uma IRC. Pode descrever-nos um pouco do projeto que está a desenvolver? Portanto, o projeto do IRC tem uma visão muito clara e a visão é desenvolvermos terapias eficientes de combate a infecções fúngicas e a estratégia científica que é inovadora é de facto tirar partido das estruturas que existem. É uma iniciativa de nós aqui no ITQB e na FCSH e portanto a equipa é composta de pessoas destes dois lados. O que nós tentamos que os investigadores façam quando falam sobre ciência é que eles simplifiquem ao máximo o discurso. Explicar coisas difíceis de uma forma simples é muito complicado. Temos o Adriano Sesqueiro, o nosso jornalista, que tem uma conversa maior do que um minuto e meio com os cientistas porque têm de falar para toda a gente. Depois do programa ser gravado pelo Adriano e de ser montado pelo Paulo Castanheiro, o que eu faço é o alinhamento do programa. Garantir que há um equilíbrio de género, há também um equilíbrio das áreas que são tratadas nos vários programas de uma semana e também há um equilíbrio entre as universidades e os sítios de onde vêm os investigadores. Em Portugal e também no resto do mundo existe pouca literacia científica. As pessoas sabem pouco de ciência, têm pouca cultura científica. E aquilo que nós fazemos é um programa na rádio, na rádio nacional e que depois é replicado através da internet, através do nosso website, através das redes sociais e tentamos chegar às pessoas por todas as plataformas ao nosso dispor. Mostrar as caras e mostrar às pessoas, dar voz aos cientistas, que é uma coisa que também acontece pouco. 90 Segundos de Ciência é uma produção conjunta da Anteira 1, ITQB e FCH da Universidade Nova de Lisboa. Tchau! 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 Tchau!